Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Quem venceu a prova do líder? E quem é o novo líder da semana? Na noite desta quinta-feira, Tadeu anunciou como será a formação do paredão e como será a dinâmica da semana. Ele disse assim, na prova de hoje que aconteceu, 10 jogam, um vencedor vai vetar um na próxima prova do líder. Sábado, poder coringa, poder real, vale uma imunidade. Sábado também, prova do anjo em dupla, formação do paredão quadruplo. Poder coringa, o dono do poder coringa está imune, dupla de anjo imuniza uma pessoa. Líder indica, casa vota, cada jogador vai votar em duas pessoas e as duas mais votadas estão no paredão. Resta dois, primeiro e segundo emparedado pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada. Os dois que restarem estão no paredão. Prova bate e volta. A formação do paredão quadruplo terá voto reverso. Quem você quer que fique no BBB23? Muita gente está comentando na internet que Boninho está empenhando em ser Carelli. Isso mesmo, ele está espelhando a fazenda. Porque na fazenda é o voto para ficar. Quem você quer que fique? Isso mesmo, quem você quer que fique na fazenda é assim. Então a prova do líder é de resistência. Cada um fica em um totem. Eles terão que ficar o tempo todo com a mão em uma lâmpada, em um botão. Quem tirar a mão do botão A está fora da prova. Aí o botão fica vermelho e está fora da prova. Lembrando que a plataforma fica girando a todo momento. Ela fica girando e tem que acompanhar. Vai girando a pessoa vai ter que ir caminhando, caminhando, caminhando. Quem tirar a mão do botão está fora da prova. É isso mesmo, quem tirar a mão do botão está fora da prova. Tadeu ainda contou, se nesta sexta-feira, no ao vivo, eles ainda estiverem disputando a prova, a gente vai fazer uma etapa de desempate, que vai exigir deles bastante habilidade em arremesso. Então nesta sexta-feira à noite, se ainda estiverem na prova, vai ter um arremesso para desempatarem. A primeira eliminada da prova foi Marvila com apenas 14 minutos de prova. Ela se descuidou e tirou a mão do botão. Marvila está eliminada da prova. Amanda é a segunda eliminada da prova do líder, após 16 minutos de disputa. Ela comentou assim, eu estava treinando e não vi que tinha. E eu peguei e não vi o cronômetro. Disse Amanda que ela não viu o tempo correndo, o tempo passando. Porque quando elimina uma pessoa, aí começa um cronômetro. Aí a pessoa tem que ir já com a mão no botão. E ela não colocou a mão no botão e foi eliminada. O portal Central Reavit disse assim, as maiores plantas da casa já foram eliminadas da prova do líder. No caso, Marvila e Amanda, que são consideradas as maiores plantas da edição. Eu não entendo por que Amanda tem uma torcida enorme aqui. O pessoal fala que ela é planta. Só fica dormindo. Então pessoal, respondendo a pergunta, quem venceu a prova do líder? Ainda não temos um vencedor ainda. Eles estão fazendo a prova ainda, não temos um vencedor. Mas para quem você está torcendo? Para Ricardo Alface? Para Fred? Para Bruna? Ou para Black? Eles estão fazendo a prova ainda, para quem você está torcendo? Lembrando que atualizações estarão nos comentários e nos próximos vídeos. Quem você está torcendo?